Olá, bem-vindos novamente ao canal da SRT Importadora e hoje eu vou falar sobre uma novidade no mercado brasileiro que já tem há algum tempo lá fora, mas que a Megard resolveu trazer para o Brasil também que é isso aqui, kit antifurto para caminhões e o kit é composto por porcas antifurto e uma ou duas chaves segredo o número de porcas depende do número de eixos que tem no seu caminhão então um caminhão com dois eixos vai usar quatro porcas, uma para cada roda externa são porcas M22 com rosca 1,5 porcas de assentamento reto anel oscilante, igualzinhas as originais só que o externo dela é totalmente liso o que impossibilita alguém de arrancar isso sem a chave a chave segredo tem que corresponder com o segredo interno da porca e aí você vai conseguir apertar com a chave de roda e tirar com a chave de roda são super resistentes com aço proprietário da Megard segredos infinitos então a chance de você comprar para a sua frota ou para o seu caminhão e alguém ter uma chave igual é muito difícil a diferença maior para as mais baratas que existem no mercado é o segredo interno e o número de segredos porque as que tem as pretinhas mais baratinhas que tem o segredo por fora é uma chave só para todos os kits então se você comprar uma e você vê em outro caminhão você pode pegar sua chave que você vai conseguir abrir a do outro com a Megard isso aqui não acontece as chaves segredos você pode pedir o kit com uma ou com duas mas se você perder cada kit vem com o código da chave aqui no manual e com esse código você consegue pedir na Megard uma outra chave eles mandam para você via Sedex em qualquer lugar do Brasil por uma taxa fixa né junto com o kit vem a bolsinha para guardar a chave segredo isso aqui é exclusividade da SRT então se você comprar da SRT vai vir a bolsinha cabe a chave você tem um velcro aqui atrás que você pode grudar em qualquer parte de carpete dentro do carro para poder guardar a sua chave segredo nos kits com duas chaves a gente manda duas bolsinhas uma para você deixar em casa e outra para você guardar os kits podem ser com quatro, com seis, com oito, com dez, com doze com quantas porcas você precisar só precisa colocar uma por roda o valor um kit geralmente custa o preço de um pneu quanto custa um pneu de caminhão? já imaginou se roubarem todos? e se roubarem no meio de uma viagem? como é que você fica? além de ter que comprar o pneu você corre o risco de perder a carga se for algo perecível vai estragar então a maneira mais fácil de proteger é usando Megard qualquer dúvida pergunta aí embaixo no vídeo que eu tento responder eu vou colocar o link nos comentários aí eu vou colocar o link dos kits que eu já tenho prontos a pronta entrega que são com quatro porcas e uma chave ou com quatro porcas e duas chaves e tem também com seis porcas e uma chave e seis porcas e duas chaves esses são os que mais saem porque são para caminhões com dois eixos e três eixos se você tem cavalo com carreta aí você pode optar por comprar dois kits diferentes e colocar uma chave diferente no seu cavalo e outra chave diferente na carreta ou você pode comprar pedir para mim montar um kit com mais porcas e você fazer tudo com o mesmo segredo fica a seu critério qualquer dúvida pergunta embaixo obrigado galera